MMO Drops Que ele fez um mega servidor E as principais guildas usam de estratégias E lutam entre si O PVP está comendo solto No Black Desert coreano Guilda vs Guilda E isso muito me interessa Vai ser muito legal com certeza quando chegar no ocidente É um bom jogo para brasileiro Que está hypado para jogar esse jogo Porque tem muito PVP Muita Guilda vs Guilda E parece ser bem interessante Fora isso foi liberado dois vídeos Recentes também Mostrando Valencia Que é um território se não me engano A leste do mapa Que é um árido É um território árido Desértico Lembra muito os países árabes Ele tem essa temática Está vendo as construções meio Dos países árabes E é um mapa extenso Com mais mobs Quests Road boss E muita coisa para se fazer Esse conteúdo Esse vídeo Tem 10 minutos quase O primeiro vídeo Mostra a extensão do mapa E tem quase 10 minutos Como eu falei Já o segundo vídeo Que é esse aqui Eu vou deixar rolando depois Ele mostra um pouco a cidade O comércio A temática que é árabe Olha que bonito Olha que legal Muito interessante Eu gostei bastante Da temática de Valencia E de países árabes Pareceu muito bonito Os mobs com cabeça de cobra Muito legal Essa atualização de Valencia Está saindo no dia 23 de julho Agora Daqui a dois dias No Black Desert coreano É claro E o interessante É que no final desse vídeo Que eu vou deixar rolando aí para vocês Aparece uma ninja Que é uma ninja feminina Que usa de sedução Antes de atacar os seus inimigos É o que estava se especulando Que ia ser adicional Da Black Desert A Kunoshi A Kunoshi É uma ninja feminina E aí apareceu no final do vídeo Sem falar muita coisa Então especula-se que Junto de Valencia Vai ser lançado Essa nova classe aí De Black Desert É isso aí Assistam o vídeo agora Mostrando um pouco de Valencia Que vocês vão gostar Eu vou jogar Black Desert E vocês vão jogar também Estou louco para jogar isso aí É isso aí galera Mais um MML Drops Grato por terem assistido Beijo a todos Que a força esteja com vocês O vídeo de 10 minutos Está na descrição E o de Valencia Estou colocando agora Valeu galera E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Música